Boa noite Alexander, como é que tá as coisas? Aí pessoal, mais uma Javali entregue Saindo de São Paulo, direto pra Minas Gerais Produto Tudo intacto, caixa intacta Mas, aguentei, tive que abrir antes da hora Produto Zerado, gente Sem nem um risquinho Tudo, tudo, tudo Só o filé Robuxinha Alexander, vocês estão de parabéns Uma bomba Muita coisa A bomba, as peças Aí pessoal, ó Quem a gente veio com a intenção de comprar uma PCP Javali É o momento E vocês podem confiar nos caras Os caras Nota mil E sem dúvida nenhuma, gente De São Paulo pra Minas E veio sem problema nenhum Tudo, tudo Completinho Completinho Caixa Sem nenhum amassado Alexander Vocês estão de parabéns Cara, não precisa falar mais nada Produto entregue Só o ouro Só montar a bichinha Começar a dar umas brincadas por aí Abraço, Alexandre Obrigadão Tchau E aí